Olá, meu amigo, minha amiga. Você certamente conhece alguém que foi vítima de algum golpe, foi vítima de estelionato, ou você mesmo já teve esse infortúnio. Uma das características fundamentais quando acontece um crime desse, acontece uma lesão, é que a vítima nunca consegue perceber o que está acontecendo com ela. Normalmente o estelionatário tem todas as bases lógicas, bases racionais, normalmente ele apresenta o negócio para a vítima de uma maneira que a vítima não consegue ter o mínimo de desconfiança, porque se tivesse desconfiança não seria vítima do estelionato. E como é que acontece no Brasil com relação às massas, ao povo brasileiro de uma maneira geral? Será possível tanta gente ser vítima de um estelionato coletivo? E as classes médias e os eleitores, sobretudo os eleitores que acreditam nesse governo? Será que eles são vítimas de estelionato também? Bom, isso tudo eu vou tentar responder hoje com vocês aqui no Portal do José. Você que está chegando agora, se inscreva, porque aqui a gente faz abordagens que você não vê pelos meios de comunicação de jeito nenhum. E ainda bem, nosso programa está chegando a muita gente, muita gente fora do Brasil, muita gente usando os nossos vídeos para criarem suas próprias páginas. Dou maior força, às vezes eu estou procurando alguma coisa e me vejo no portal de alguma pessoa. Muito legal, não consigo agradecer todo mundo. Então valeu, gente. Você que está publicando nossos vídeos no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, pegando trechos, vale a pena. Vamos seguir em frente aqui. Então, gente, o assunto é estelionato. Olha só que coisa interessante, né? Os meios de comunicação, de uma maneira geral, eles tentam anestesiar a população para a grave crise que as populações vivem. Em todos os países, a população está numa miséria, está numa desgraça, sobretudo no país de terceiro mundo, né? Mas é necessário se aplicar diariamente doses de otimismo, doses de esperança, doses de conformismo para essas populações. Porque senão, uma hora eles explodem, vão para as ruas e eles mudam a estrutura de poder. E a estrutura de poder está sempre direcionada a pequenos grupos ao longo de toda a história, desde todo o sempre, os grupos escravocratas, os grupos de colonizadores, os grupos de ditaduras, sempre direcionaram toda a estrutura política e econômica para beneficiar pequenos grupos. O que diferencia aquele tempo do tempo de agora, onde nós temos situações tão sofisticadas que não haviam naquele tempo? Olha, gente, é só o método mesmo, porque a estrutura continua a mesma. Você tem uma população de vítimas de estelionato e as pessoas estão relutando a acreditarem que caíram no estelionato. É como aquele cara que está na pirâmide, ele até fala para as pessoas, olha, entra também, vai ser legal, estou ganhando uma grana. Muitas pessoas já perceberam que estão no curso de um estelionato eleitoral, mas elas não querem acreditar. Elas querem acreditar em Paulo Guedes. E Paulo Guedes, como eu já falei em outros vídeos aqui, é o grande artífice do estelionato. Nós temos o meio, a propaganda, que é a Rede Globo de televisão, que é uma empresa hipócrita, uma empresa salafrária. Aí eu tenho que fazer um coro, inclusive com os bolsonaristas que atacam a Globo, mas por razões distintas. Eles atacam por uma questão superficial. Porque se eles soubessem, de fato, o papel que a Rede Globo de televisão desempenha para o Brasil, o ódio deles estaria com outro tipo de fundamento. Porque a esquerda também tem ódio, tem críticas pesadas à Rede Globo de televisão, também por outras razões. As razões de fundo sempre foram desprezadas, inclusive pelos governos de esquerda. E Lula, por exemplo, faz uma grande autocrítica nesse papel. Ele acreditou na turma de gangsters, que dominam os meios de comunicação no Brasil. E hoje ele está vendo na pele a que interesses se prestam a esses meios de comunicação. No capítulo Entreguismo do Brasil, a Rede Globo de televisão teve um presidente, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que entregou o Brasil de uma forma absolutamente vil, mas ele passou para a história como grande intelectual. Enfim, ele amealhou uma fortuna, tem um apartamento dele em Paris que ninguém entende como é que ele conseguiu comprar, não é? É uma pessoa que fica se jactando, dando conselhos e tal. Mas o papel que ele desempenhou aqui no Brasil foi o pontapé inicial da entrega do Brasil. O governo Bolsonaro está entregando o Brasil também, de uma forma mais radical, por ignorância absoluta do presidente da república. Não dá para acreditar que ele tenha capacidade intelectual para entender que ele está sendo entreguista. Ele dorme todo dia achando que é um patriota. As pessoas que estão próximas do governo dele acham que são patriotas. Mas eles vão entrar para a história como aqueles indivíduos que jogaram o Brasil na situação de maior atraso colonial de todos os tempos, desde a época do descobrimento. Isso se não acontecer nenhuma situação extemporânea. Pior de tudo é que os filhos dementes do presidente da república, hora por outra, ficam querendo testar a democracia e agora invocaram o ato institucional número 5. E a Rede Globo de televisão foi para o ar, de um certo modo, coletar opiniões contrárias ao AI-5. Não tem nada mais hipócrita, mais salafrário. Porque se você pesquisar, por exemplo, o acervo do jornal O Globo, eu vou colocar na descrição de vocês, está pequenininho aqui, mas o jornal O Globo da família Marinho praticamente comemorou o ato institucional número 5. Colocou aqui na capa do dia 14, em letras garrafais. E vocês pensam que eles fizeram algum tipo de crítica após o ato institucional número 5? Não, não fizeram nenhuma. As matérias aqui que tem, olha, que bonitinho uma aqui, o presidente da república diz que sempre que necessário serão feitas revoluções na revolução. Cadê o editorial do senhor Roberto Marinho criticando, fazendo algum tipo de contraponto? Não. No jornal do dia 18, eles colocam a manchete, Delfim Neto, ato 5 elimina obstáculos ao desenvolvimento. Então, a emissora, vale lembrar sempre, né, que inaugurou o Jornal Nacional em 1969, né, na vigência do ato institucional número 5. Então, por esse aspecto, o presidente Messias, ele não está falando mentira, não. A TV Globo se locupletou na ditadura militar com a concessão pública e ganhou muito dinheiro, a família ficou rica e ela se presta a esse papel de ludibriar as vítimas do estelionato. Como eu disse a vocês, tem muita gente que não quer assimilar esse tipo de coisa, né. O Jornal Nacional de ontem, por exemplo, nessa missão de anestesiar as consciências nacionais e para dar também um alento ao eleitor de Bolsonaro, está dizendo que a economia está voltando a dar sinais de crescimento. Aonde, William Bonner? Você ganha um salariozinho de 650 paus. Então, você não consegue muito verificar, de fato, se essa economia está crescendo ou não. Mas está pautado aí que a economia está crescendo, né. Eu não sei aonde. Vamos pegar um trechinho aqui. Vamos ver se dá para pegar. Então, o Cláudio passou a perta e eles vão fazendo a matéria aqui mostrando que a economia está crescendo, né. Está voltando a dar sinais de crescimento. O eleitor de Bolsonaro, ele fala assim, nossa, agora vai, o Brasil está encontrando o caminho certo, né. Mas será essa uma fórmula do governo Bolsonaro? Se você pegar aqui a Globo News, você vai ver que tudo vem de fora. Vamos pegar aqui uma matériazinha da Globo News, Jornal das 16 Horas. Vamos ver. É mais complexa, tem muitas negociações ali, muitos atores envolvidos. A reforma administrativa deve vir na frente. Aliás, muita gente questiona isso, né, que a Previdência era a mais importante, aí está em fase de finalização, porque tira o Brasil do precipício, né, do risco de quebrar, mas que a administrativa é muito importante, até muita gente achava que tinha que vir na frente. Eu já avisei para as pessoas que acompanham aqui o portal que era um grande engordo o discurso que a reforma da Previdência é gerar emprego, é trazer investimento. Então, meus amigos bolsonaristas, vítimas de estelionato, não vai vir emprego nenhum. Você que tem um pequeno negócio, está acreditando no governo Bolsonaro e governo de Guedes, você vai quebrar antes dessa sonhada economia crescer. Se você não conseguir administrar sua empresa sem ganhar absolutamente nada, praticamente transformando sua empresa numa ONG, onde vai gerar emprego, você vai pagar imposto, pagar fornecedores e não vai ter nada sobrando, você vai quebrar. E não adianta botar culpa em governos passados, em nada não. O governo atual é que está fazendo uma política de juntar cada vez mais dinheiro dentro da administração pública, dentro das receitas federais, para pagar cada vez mais juros poupudos aos bancos mundiais, ao sistema financeiro privado, que tem aqui na rede hipócrita de televisão a sua principal ferramenta de propaganda. Continua aqui a matéria. Porque ataca o gasto público. Você diminui a máquina pública, a gente sabe que é inchada e que é importante passar para a sociedade essa mensagem. A máquina pública é inchada, só que a máquina pública do Brasil é uma das menos volumosas em termos de administração pública. Os Estados Unidos da América têm muito mais servidores públicos, tanto em números absolutos, quanto em números proporcionais que o Brasil. Vê lá se eles querem fazer alguma redução nos serviços públicos nos Estados Unidos. Já que há um pedido de que a sociedade faça um esforço para contribuir para o crescimento do país. Sociedade fazer esforço para o crescimento. A sociedade está de sacanagem? Ela não quer que o Brasil cresça? Então, quer dizer, o Brasil não cresceu até agora porque a gente estava de sacanagem? Era isso. O setor público também faça uma reforma interna para ajudar no crescimento. Então, o presidente da Câmara falou que está otimista, mesmo assim, com a tributária, apesar de ser mais complexa, com o avanço dela também. Agora, o que é importante perceber que o FMI fala sobre o mundo, mas a gente não tem como controlar o mundo. Mas, então, o FMI fala. E aí, Brasil? Legal que a reforma da Previdência... Perceberam, gente? O FMI está... E aí, Brasil? Gente, e o FMI é o quê? Ele está preocupado com o povo brasileiro? Está preocupado com você, pequeno empresário? Está preocupado com você, desempregado? Está preocupado com quem? O FMI é o Fundo Monetário Internacional, composto por bancos, por rentistas, por grandes financistas que controlam, basicamente, as diretrizes dos principais países do mundo. Vamos lá, filha. Continua. A Previdência avançou, mas o FMI fala que é importante ter uma agenda robusta de avanço das reformas aqui dentro do Brasil. Para isso... Olha, gente, então é o seguinte. Eu vou colocar esse vídeo para vocês na descrição porque, às vezes, é muito fácil de encontrar. Mas o que está fazendo o governo Bolsonaro se não adotar o receituário do Fundo Monetário Internacional com seu testa de ferro, um homem que nunca fez nada pelo Brasil, nunca fez nada na história do Brasil, e agora está fazendo com que boa parte dos eleitores e acredite que vai colocar o Brasil no rumo certo. Lamento informar, sublinhar. Eu sei que vocês não querem dar o braço a torcer. Vocês têm muita raiva dos governos que passaram. Vocês precisam acreditar que esse governo está fazendo alguma coisa. O próprio presidente da República e seus filhos psicopatas precisam acreditar que estão fazendo alguma coisa quando, ou por ingenuidade, ou porque estão acompliciados com esse sistema corrupto, eles estão contribuindo para jogar o Brasil cada vez mais como vítima do colonialismo e como vítimas desse grande estelionato que tem na mídia, tem na Rede Globo de televisão, a sua ferramenta mais hipócrita, mais cínica e mais salafrária de todos os tempos. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até logo. Tchau.